Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paula Mascari e hoje é o segundo vídeo que eu estou mexendo no Fox da minha irmã, Fox 1.0 2010 motor EA111. Se você não sabe o que aconteceu, eu vou deixar aqui em cima o primeiro vídeo e aí você vai conseguir entender e aí esse vídeo aqui vai ser só uma continuação. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e no final desse vídeo, se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like que ajuda bastante. E aí nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou também abrir o cárter e fazer toda a limpeza do cárter, do pescador e tudo mais para quando eu depois desmontar o cabeçote, levar para a retífica e for remontar tudo, eu já estou com a parte de baixo toda limpa, eu já estou com a parte de baixo toda tranquila e aí eu já vou aproveitar para dar uma geral, para ver como é que está a situação ali do virabrequim, dos mancais e tudo mais. Então vamos lá! E aí E aí Música 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 Bom galera, deixa eu mostrar o andamento aqui, que eu tô só gravando de longe, mostrar como é que tá aqui, então ó, já soltei a flauta, ainda vou desmontar essa parte aqui da injeção, pra tirar o coletor, já tirei aqui ó, comando, então aí as válvulas e os tuxos, depois eu vou desmontar tudo, é, ainda não tirei aqui a correia, só soltei a parte da polia, depois eu vou, porque pra, porque pra tirar essa tampa e pra depois eu montar tudo, vou ter que desmontar toda essa parte lateral, inclusive, é, coxim, então eu tenho que sustentar depois o motor, então por enquanto eu tô mexendo aqui só nessa parte de cima, é, pra ir aos poucos, então eu vou acabar agora de desmontar esse pedaço, isso daqui, é, pelo que eu vi, o coletor de escape sai junto, depois eu só vou soltar lá embaixo, e é isso, essa é a situação atual, é, comando novo chegou hoje, original, comprei no Mercado Livre, é, junta também chegou de cabeçote, original também no Mercado Livre, e previsão de levar o cabeçote amanhã, vou pegar aqui ó, o comando é a tampa, né, que vocês já tinham visto, previsão de levar amanhã para a retífica em Dayá, tá, que eles vão mais uma vez nos salvar, mesmo o pessoal que fez o do Corsa, trabalho top de primeira, vocês vão ver só a qualidade que eu vou gravar tudo lá, e é isso, então bora continuar trabalhando, que tem chão ainda, bora pra mais uma atualização, já tirei coletor de admissão, já soltei tudo, chicote, já tirei flauta, sonda, cabeçote tá aqui, ainda não tirei os, os balancinhos e os tuchos, é, o coletor aqui de escape, eu já soltei a sonda, e vou soltar lá embaixo o escapamento, eu vou tirar tudo junto, tá, porque que eu não tirei ainda o cabeçote? Reparem que as velas ainda estão aqui, eu não tenho a chave 16, é, que é justamente a, o tamanho dessas velas, eu tenho a 14 e a 21, e não tenho a 16, então vai chegar amanhã, aí amanhã, só tirar as velas, soltar os prisioneiros e, teoricamente, o cabeçote sai, e aí levar pra retífica, então aqui, ó, coletor de admissão, falta todas as bagunças, vou arrumar tudo agora, porque, ó, o sol tá pegando muito no carro, já queimei minha perna algumas vezes aqui, ó, tá pelando, pegando fogo, é, e é isso, então hoje, uma pausa, porque eu já dei muito, antecipei muito, a desmontagem, desmontagem, não tô nem falando direito mais, a desmontagem do motor, agora amanhã retífica, amanhã é quinta, e, ai, tô morrendo, e aí é isso, gente, tô azul, porque eu coloquei um, uma lona azul em cima do carro, pra ver se conseguia segurar um pouco o sol, mas agora o sol já tá abaixando bastante, olha, gente, a luva rasgou, eu fiquei com nervosa, arranquei a luva, quero ver tirar tudo isso aqui agora, mas enfim, é, coloquei uma lona azul, deixa eu mostrar, ai, que lindo, só pra dar uma, por isso que eu estou assim, azul, linda, maravilhosa, é, mas enfim, então, vou encerrar por hoje aqui esse vídeo, é, eu tinha falado no início do vídeo que eu ia tirar o cárter, e agora eu estou finalizando sem tirar o cárter, mas eu vou explicar porquê, é, eu ia tirar o cárter ontem pra adiantar, porque hoje, na verdade, eu já ia começar a desmontar o cabeçote, porque a minha ideia era levar pra retificar ainda hoje, mas por que eu não fiz isso ontem, então, de abrir o cárter, limpar e tudo mais? porque choveu, primeiro tava um sol lascado, não tinha ainda essa cobertura, e aí eu fui entrar embaixo do carro pra, eu coloquei o carro no cavalete, aí eu fui levantado debaixo do carro que eu ia soltar os parafusos do protetor de cárter, me deu uma tontura, quase caí pra trás, aí entrei, tomei uma água, tudo, e logo depois começou a chover, então não rolou ontem, eu acabei não trabalhando no carro, mas ontem também era feriado em Deatuba, então não dava pra levar pra retificar, não dava pra fazer nada, e aí hoje, então, então, o início desse vídeo eu gravei ontem, terça-feira, e agora hoje, quarta-feira, então eu estou gravando o final, e aí mostrando pra vocês qual foi a parte que eu realmente fiz, que foi realmente a parte do cabeçote, que é a mais urgente, que aí eu levo pra retificar, enquanto eles fazem lá a retifica, eu tenho tempo de tirar o cárter, limpar, porque tá com vazamento na junta do cárter, então já vou aproveitar, já vou escoar todo o óleo, tirar o cárter, limpar, limpar pescador, ver como é que estão os mancais, as bronzinas, e é isso, então finalizo esse vídeo por aqui, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, é um motor novo aqui no canal, né, praticamente desmontando a parte toda, né, vou desmontar ele praticamente inteiro, porque eu vou abrir o cárter também, então espero que vocês gostem, se ficou alguma dúvida, deixa aqui, que eu respondo, no mais é isso, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, já ativa as notificações, e se você gosta desse tipo de conteúdo, mão na graxa, não esquece do like, que ajuda bastante, então um grande beijo pra vocês, e até o próximo vídeo, terça-feira que vem, tchau!